Gente, então vamos assistir agora esse vídeo também, que é lá no Instituto Butantan, sobre picadas de aranha. Também super legal, gente. É uma aula de biologia com primeiros socorros, tá? Super legal. Vou colocar lá no YouTube. Que medo da aranha! Fala, pessoal. Tudo bem? Hoje eu estou no Instituto Butantan. Nessa sala que eu estou aqui, deve ter por volta de 40 mil aranhas, tá? E hoje a gente vai falar sobre esse bicho... Ai, dei uma pausa. ...verdade, o que é lenda urbana, tá? Então é uma informação muito valiosa que eu espero que vocês aproveitem bastante. Vamos lá. Muito bem. Para explicar tudo sobre aranhas, eu estou aqui com o Thiago. Tudo bem, Thiago? Bom salto. O Thiago sabe tudo sobre o assunto. Ele é aqui do Laboratório de Atrópodes do Instituto Butantan. Tem mais de nove anos de casa. É um dos casos que mais conhece. Então, o que ele fala, gente, é regra, é lei. Eu sei que eu estou pondo peso sobre você, mas assim... Esquece dito popular, esquece lenda urbana, tá? Esquece o que o meu avô me dizia, o que a sua avó te dizia. Vamos tratar a coisa com ciência, que é o jeito de ser tratado. Hoje o assunto é sério. É sobre aranhas, sobre picadas de aranhas, tá? E pode levar a óbito, né? Sim, pode. Vamos, literalmente, começar do começo. Quais são as principais aranhas brasileiras? Quando eu digo principais, é no aspecto acidentes. Tá. As principais, então, gênero Loxoceles, que seria a aranha marrom. Aranha marrom. E a fonêutra, gênero fonêutra, que seriam as aranhas armadeiras. Essas são responsáveis pela maioria dos acidentes complicados. É, na verdade, são essas as espécies, os gêneros de interesse em saúde no Brasil. A gente tem que se preocupar com esses gêneros. E a viúva negra? A viúva negra, a gente tem o gênero Latrodectus no Brasil. Não exatamente a viúva negra, que é a que toma fama. A gente tem outras viúvas, vamos dizer assim. Elas causam acidentes. Eles foram casados com outros maridos. Outros maridos, exatamente. Elas causam acidentes, têm uma sintomatologia clínica, mas a gente não produz soro pra esse tipo de acidente. Não é tão grave quanto das aranhas marrons. Qual que é pior, a aranha marrom ou a aranha armadeira? A pior que eu digo assim, qual tem mais acidentes? A armadeira tem mais acidentes, mas, na verdade, isso vai depender da região do país. Entendi. Quantas mortes por ano no Brasil a gente tem, aproximadamente, claro, por causa de aranhas? Em 2016, que é o último dado, estava em 25, 27 aproximadamente. Ou seja, é bem menos expressivo que mortes com escorpiões e com cobras. Sim, bem menos. Quantos por cento dos picados podem morrer? Existe esse dado? Bom, foi mais ou menos de 20 a 27 mil acidentes em 2016. E desse tanto, 0,2% acabou virando óbito. 20 mortes, é isso? 0,2%. Então é baixa, a porcentagem é baixa. Entendi. A chance de você morrer picado por uma armadeira ou por uma aranha marrom é 0,2%. É pequeno. Picada de aranha mata pra crianças e idosos, que nem escorpião, ou pra qualquer idade? Sim, pra aranhas armadeiras existe a faixa etária de risco, até seus 12, 13 anos e idosos. Pra aranha marrom, existem diversos agravantes, principalmente pra problemas renais. Entendi. Você morre do que numa picada de aranha? Eu estava falando no vídeo de escorpiões que você morre de edema pulmonar. Na picada de aranha, qual é o sintoma que leva a óbito? Aranha e armadeira é a mesma coisa. Então essa diferença de pressão sanguínea que sobe, desce e leva até o edema pulmonar é a mesma coisa com os escorpiões. Então na armadeira é edema pulmonar e na marrom? Na aranha marrom, geralmente o que leva a óbito é insuficiência renal. É isso que leva a pessoa a óbito. Entendi. Insuficiência renal. Exatamente. São dois venenos muito diferentes. São muito diferentes e a apresentação na hora da picada também é muito diferente. Como é que é essa história? Bom, a armadeira é muito semelhante com o escorpião. O que eu posso te falar de armadeira é que tanto o quadro, o sintoma, o quadro clínico quanto o que deve ser feito é muito semelhante com o escorpião. Ou seja, crianças e idosos... Crianças e idosos são as faixas etárias de risco, causa muita dor local, pode levar a edema pulmonar, é muito semelhante. Com a aranha marrom, a luxocellis, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Geralmente as pessoas não sentem dor quando são picadas e é um animal muito pequeno. Entendi. E geralmente quando ocorre... Precisando de um site profissional, eu acabei de criar um com um X para o meu estúdio de boxe. Oh, meu Deus do céu. Olha só como... Quando ocorre esse acidente, ou quando a gente puxa uma gaveta e pressiona o animal, ou quando o animal está no lençol, durante a noite a gente está dormindo e rola em cima do bicho ou no travesseiro. Então geralmente o acidente é mais silencioso, vamos dizer assim. Justamente porque não tem essa dor exarcebada na hora. Essa aranha marrom. Aranha marrom, exatamente. Como eu sei que eu fui picado por uma aranha marrom? Quando o quadro começa a evoluir clinicamente? É, a aranha marrom, ela causa... um dos quadros seria a dermonecrose. Seria uma necrose no local da picada que vai aumentando conforme o tempo vai passando. É um veneno hemotóxico? Eu posso dizer assim? Ele é um veneno nefrotóxico. Ele destrói as hemácias e a destruição das hemácias causam complicações no rim. Entendi. Então o grande problema do envenenamento com aranha marrom é a insuficiência renal. Como eu identifico uma aranha marrom e como eu identifico uma armadeira? Primeiro a aranha marrom. Você diz em casos... Fisicamente. 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 Olhando ali, como eu olho uma aranha e falo, essa é uma aranha marrom. Tá, aranha marrom, ela é marrom, logicamente. Pode ser mais avermelhada, mais alaranjada. Só sacanagem, porque todas as aranhas são marrons. Quase todas. E tem muitas semelhantes. Então, batendo o olho, é difícil falar. Essa é uma marrom mesmo. Tem muita aranha que fica, por exemplo, no nosso banheiro. Elas são marrons, são do mesmo tamanho que as pessoas vão achar. Então, o ideal que a gente olha mesmo seria a fórmula ocular do bicho. Só que é um animal muito pequeno. É um animal que, adulto, chega ao tamanho de uma moeda de um real. Então, você olhando de pé para o animal que está no chão, você não vai ver os olhos dele. Seria com uma lupa. Então, teria que chegar muito perto do animal. Já uma aranha armadeira, é um animal grande. A aranha armadeira, ela parece muito com aquela aranha de jardim, né? A licosa, exatamente. Como é que eu faço para identificar? A aranha de jardim, ela possui uma seta apontando para frente, desenhada no abdômen. Por cima? Por cima. Olhando ela por cima, a parte de trás, ela tem uma seta apontando para frente. A aranha armadeira, ela não possui esse padrão. Ela possui como se fossem três corações enfileirados. Pares, né? De corações. Exatamente. Lembrando que a coloração e o padrão pode variar conforme a espécie. Claro, claro. Mas, pelo menos, já consigo identificar melhor. Sim. Como é a teia de uma aranha marrom? A teia de uma aranha marrom, ela é feia, ela é grossa, ela não é uniforme, ela faz como se fosse um tapete todo desengonçado. Ela é bem feia. E ela não usa muito essa teia para caçar, vamos dizer assim, para pegar sua presa. Entendi. É mais a casinha dela ali para filhotes. Ela fica lá de proteção. Como é a teia da armadeira? A armadeira, ela produz teia, ela faz a teia, ela faz o composto da teia, mas ela não faz, vamos dizer, aquela teia que a gente conhece de fazer uma teia e ficar parada no meio dela, ela não usa a teia para quase nada. Ela é uma aranha ativa, vamos dizer assim. Ela vai atrás da comida. Ela vai atrás da comida, pula em cima da comida, ela não depende da teia para isso. No Brasil, essas teias bonitinhas com aranha no centro, alguma delas é perigosa? Todas tem um perigo de certa forma, mas assim, alguma vai... É, lembrar que toda aranha tem veneno e a gente pode, se picada, apresentar uma reação alérgica. Claro. Mas nenhuma dessas que fazem essa teia simétrica, bonita, elas são de interesse em saúde. Entendi. Podem causar uma vermelhidão local, um processo inflamatório, mas geralmente não passa disso, a não ser que você seja alérgico. A teia de aranha, ela tem algum veneno, alguma coisa que possa ser prejudicial ao ser humano? Nada. Eu estava passeando numa trilha uma vez com uma pessoa, ela não parava de falar, virou comer um maço de teia de aranha, não tem o menor problema. Não tem problema. Uma pergunta engraçada do André. Você pode pôr uma aranha no fogo, fazer um churrasquinho e comer? Existem muitas culturas que fazem isso, inclusive índios nossos que fazem isso. Então, é uma fonte proteica, quem come gosta, quem tem esse hábito gosta. Não tem problema nenhum. Pode... Ah, com respeito ao veneno. O veneno, ele é frágil, né? O veneno é muito frágil. A aranha, ela entra em autólise, ela se decompõe muito rápido depois de morta. O próprio fogo acaba tirando as propriedades desse veneno. Então, não tem problema nenhum. Diferente do veneno de cobra que pode durar aí algum... Exatamente, exatamente. A não ser que você pegue o animal, mate ele na hora e já consuma. Aí sim, você pode ter algum problema. Eu faço sempre essa pergunta e sempre tenho a mesma resposta, mas é importante as pessoas saberem. A aranha ataca? Eu vou estar deitado. A aranha vai me ver, vai chegar lá e vai me picar? Tá. Levando em conta essas duas aranhas de interesse em saúde, a aranha marrom, por ser um animal muito pequeno, ela não é agressiva, ela não ataca, então um acidente é realmente um acidente. É quando a gente gira em cima dela na cama, puxa ela pela gaveta, vira um quadro e ela está lá atrás. Já a aranha armadeira é o animal mais agressivo. Mas ela nunca vai andar até você para te picar? A não ser que você esteja lá provocando ela. Então a aranha armadeira, ela leva esse nome justamente porque ela tem aquele display de defesa, de levantar as pernas da frente, ficar dançando de um lado para o outro. Essa é a defesa. Se você continuar provocando, pode contar que sim, ela vai tentar te picar. Ou caso você pise próximo, em cima... Exatamente, ela vai acabar se defendendo. Exatamente, mas ir atrás de você, que nem o pessoal acha que ela faz, sair correndo atrás, não, ela não faz isso. Ela quer sair de perto de você. Uma dúvida que me perguntaram aqui, o Juliano me mandou essa pergunta. A aranha ela pica, é engraçado, mas ela pica pela bunda ou ela pica pela boca? Pela boca. É um aparato que a gente chama de quelícera. Essas quelíceras são dois, vamos dizer, dois dentinhos e atrás dela possuem a glândula de veneno. Então é por lá que ela pica e por lá que ela inocula o veneno. Todas as aranhas? Todas as aranhas têm veneno, todas têm quelíceras e todas picam por dentro. Não existe aranha que nem marimbondo ou que nem abelha? Não, não existe. A parte de trás da aranha serve para a produção da teia. Então existem as glândulas de teia, também não é regra, existem algumas espécies que a teia fica mais na frente. Mas de modo geral é atrás que ela faz a teia e não o veneno. Entendi. Vamos falar um pouco da caranguejeira. A caranguejeira ela não tem uma picada tão perigosa, né? Aqui no Brasil, falando do Brasil, a gente não tem nenhuma espécie de caranguejeira de interesse em saúde que apresenta um risco para o homem a não ser o risco de alergia se a pessoa for alérgica. A grande defesa das aranhas para a gente, o grande problema são os pelos urticantes, aquelas cerdas que elas liberam para se defender. Isso pode entrar no olho, pode causar uma baixa inflamação. Se a pessoa for asmática e aspirar, pode causar um problema maior. Mas o veneno dela... O veneno sim, não. Qual é a maior aranha que a gente tem no Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo, é a mesma espécie, a terafosa, o gênero terafosa. É uma caranguejeira. É uma caranguejeira, são aranhas bem grandes, elas são do tamanho de um prato de circunferência de, sei lá, 30 centímetros. São aranhas muito grandes, são chamadas de aranhas golias, comedoras de pássaros, tem um nome bem pompudo. Legal, e elas comem pássaros, na verdade, elas podem comer? Assim, podem comer, já foi descrito, já foi fotografado, já foi visto, mas não é a presa principal, foi uma presa ao acaso. Ela levou o nome pelo tamanho e tudo mais, mas é uma presa ao acaso. Todas as aranhas são carnívoras? São. Comem geralmente insetos, podendo evoluir para... Presa principal inseto, mas pode ser pequenos vertebrados. Aranhas são animais noturnos? Não. Depende. Como os escorpiões, não. Depende, existem aranhas diurnas e existem aranhas noturnas. A diversidade de aranhas, de espécies de aranhas, é muito maior do que de escorpiões. Não sei te precisar em quantos números está essa quantidade, mas... Mas estão falando em... Mais de 6 mil, com certeza. Contra aproximadamente 2 mil espécies de escorpiões. Exatamente. Tem muito mais aranhas. Então a diversidade é muito maior, a diversidade de hábitos também é muito maior. Quanto tempo vive uma aranha em média? Isso na natureza, né? Isso pode variar bastante. De espécie para espécie. De espécie para espécie. Caranguejeira, que acho que é o que o pessoal fica mais assustado. Uma fêmea de caranguejeira, dependendo da espécie, pode durar até 25 anos em natureza ou em cativeiro. E uma armadeira? Uma armadeira, menos uns 3, 4 anos em natureza. Entendi. Existe diferença, vai variar de espécie para espécie sempre, mas existe diferença entre machos e fêmeas de aranhas? De tamanho e de veneno? Existe, a variação da composição do veneno muda pouco, mas de modo geral, levando em contar madeiras e aranhas marrons, que são as aranhas de interesse em saúde, as fêmeas possuem mais veneno, por conta do tamanho delas. Fêmeas são maiores tanto nas marrons quanto nas... Sim, sim. O macho às vezes pode até parecer maior. Porque as pernas são mais comprises. Exatamente, as pernas são maiores. Só que composição corpórea, tamanho de glândula de veneno, maior nas... As fêmeas são mais parrudas, digamos assim. São, são. Abdômen maior, ceflotórax maior. Vamos falar um pouquinho de filhotes de aranhas. Os filhotes apresentam o mesmo perigo que uma aranha adulta, ou é que nem nos escorpiões que eles não conseguem picar o humano? Como é que funciona isso? É que nem nos escorpiões. Um filhote de aranha armadeira, ele já nasce um pouquinho maior, mas assim, porque a aranha é maior. Só que se a gente for ver um filhote de aranha marrom, que já é uma aranha pequena, o bicho pode ser comparado a uma formiga, de tão pequeno que ele é. Então ele nunca vai conseguir nocular veneno. Entendi. Já um filhote de armadeira, dependendo da idade, já vai conseguir, mas tem menos veneno. Menos veneno. Pode causar uma dorzinha e tudo mais, mas... Quando você for picado por uma aranha, você tem que levar a aranha para o médico? De preferência. Ajuda bastante. Ajuda muito. Mata primeiro e leva. Se você conseguir levar ela viva, a gente pode até usar essa aranha para... É, o problema é você ser picado novamente tentando capturar, né? Faça isso se você sabe o que estiver fazendo. Quanto tempo você tem para chegar no hospital depois que você foi picado por uma aranha? Tá. Aranha armadeira... Pessoal, deixa eu só falar uma parte. A gente está falando genericamente aqui. Pode ser que uma pessoa seja alérgica, outra não. Uma pessoa com uma aranha maior, uma aranha menor, uma espécie de aranha, outra espécie de aranha, uma criança, um adulto. Genericamente, assim, eu não vou morrer em 15 minutos. Não, não vai. Genericamente, foi picado, vai para o hospital. Vai para o hospital, claro. Genericamente é isso. Mas não precisa se matar no caminho correndo. Não precisa se matar no caminho correndo. Então, aranhas armadeiras, mesma instrução aqui para escorpiões. É um quadro emergencial, foi picado, vai com calma para o hospital. Mantenha a pessoa acidentada com calma e vai para o hospital. Aranha marrom, a não ser que a pessoa veja a aranha no momento da picada, é difícil ela ligar a picada à aranha. Você vai saber pelos sintomas. Vai saber pelos sintomas e depois de alguns dias. Então, a evolução é muito mais demorada. Então, como é que ela vai saber que foi picada? Geralmente, é uma ferida no local da picada que não cicatriza por nada e aumenta. E depois de algum tempo, passadas 72 horas, mais ou menos, começa a necrosar o local da picada. Então, a área de necrose começa a aumentar. Entendi. Como eu evito de ser picado por uma aranha? Você explicou nos escorpiões que a gente tem que fazer o local tem que estar limpo, não tem insetos. E na aranha? De modo geral, são as mesmas recomendações. Então, soleira nas portas, telas nas janelas, porque as aranhas conseguem subir paredes, elas conseguem escalar mais fácil. Quanto mais insetos, mais alimento. Então, isso atrai. Então, a mesma coisa. Entulho, lixo, de modo geral, tentar manter sempre o terreno limpo. As recomendações são basicamente as mesmas. As aranhas marrons, elas gostam de entulhos. Então, por exemplo, pilhas de telha. Quando a gente sai para a coleta ativa no campo, onde a gente mais acha aranha marrom são em pilhas de telhas. Então, aquele pessoal que faz a troca do telhado e deixa tudo empilhado lá no fundo, as chances de ter aranha marrom lá dentro são grandes. Aranha marrom tem no Brasil inteiro? Tem no Brasil inteiro, o que vai mudar são as espécies. Mas o gênero do Loxocelis está espalhado. Entendi. Armadeira também? Armadeira também muda a espécie. E caranguejeira? Caranguejeira também. E aí muda gênero, muda espécie, porque a diversidade é muito grande. Mas acha-se no Brasil inteiro? Acha-se no Brasil inteiro. Existe alguma maneira de você controlar ou matar as aranhas? A detentização mata as aranhas? Qual que é a atitude que você deve ter? Ou você está com uma quantidade grande de aranha marrom ou armadeira? O que você faz? Primeiramente, limpar o terreno. Por exemplo, atrás de quadro é um lugar que quando a gente vai limpar a casa, a gente meio que esquece. Como a gente não passa nenhum pano lá, não tem nenhum distúrbio no local, a aranha vai querer ficar ali. Então geralmente são nesses locais que a gente encontra as aranhas marrons, por exemplo. Então quando for fazer a limpeza da casa, é para limpar mesmo, tudo. Embaixo de imóvel, atrás de quadro. Esse é o melhor controle que tem. O veneno, ele funciona mais do que no escorpião. O veneno você diz detetizar. Detetizar, exatamente. Mas mesmo assim, não é um método 100% eficaz para controle de aranhas. Não vou te dizer que você vai jogar veneno em casa e não vai ter aranha nenhuma. Não é, por exemplo, que nem uma detetização contra baratas, por exemplo, que quase sempre é eficaz. A detetização não é 100% efetiva, mas vai melhorar. Vai melhorar, pode melhorar. Uma picada de aranha pode deixar sequelas? Pode deixar sequelas, principalmente aranha armadeira, mesma coisa com os escorpiões, pode causar um quadro neurológico depois de tratado ou respiratório. O que é? Me explica um quadro neurológico. Posso ter que tipo de sintoma para o resto da vida? A gente pode ver, por exemplo, pessoas com dificuldades respiratórias por conta de danos cerebrais, problemas de locomoção por conta de danos cerebrais. Então assim, o que é esse dano cerebral? Quando tem o edema pulmonar, geralmente a pessoa tem um momento de hipóxia, de falta de oxigênio. Sim. E essa carência de oxigênio que pode causar danos cerebrais. Queima no neurônio. Exatamente. Quando a pessoa é tratada, isso não é uma regra, isso é uma exceção. Raros casos podem acontecer isso ou é comum? Pode acontecer do mesmo jeito. Então assim, se o tratamento foi feito, foi efetivo, mas demorou um tempinho a mais, ou se o quadro já estava num nível muito elevado de gravidade, pode ser que a sequela já esteja instaurada. Existe uma diferença no local da picada, por exemplo? A picada no tronco é mais perigosa que a picada na mão ou isso não tem nada a ver? Geralmente, picadas na cabeça, a gente geralmente leva como um quadro um pouquinho mais complicado. Mas não tem muito a ver. Para aranhas, geralmente o que a gente observa são as extremidades. Então dedos, mão, pé, ponta dos dedos e etc. Para aranha marrom a gente tem algumas exceções, porque como eu disse, são animais que podem ficar nas camas e tudo mais. Então a gente tem casos de picadas perto de região dos olhos, porque a aranha estava em travesseiro ou barriga. Tem que lembrar que o veneno da aloxoceles, da aranha marrom, ele gosta, vamos dizer assim, que ele gosta de gordura. Então quanto mais tecido adiposo tiver no local, mais fácil ele vai se espalhar. Existem alérgicos a picadas de aranha? Tem uma pessoa que pode ser picada por uma aranha e reagir com, no caso, uma picada de abelha ou alérgico, tem um sintoma de alergia muito rápido? Pode acontecer um quadro de reação anafilática, uma aranha comum que a gente sabe que não é de interesse em saúde. Então pode acontecer. Entendi. As aranhas podem passar algum outro tipo de doença, se não o sintoma do veneno ali? Assim, se elas forem ingeridas, lógico, elas possuem diversas bactérias, tanto no corpo, externamente quanto internamente. Nas próprias quelíceras podem existir algumas bactérias presentes que se a pessoa tiver imunossuprimidas, elas podem ter um quadro de infecção no local da picada, por exemplo. Existe picada seca de aranha? Para quem não sabe, picada seca é uma picada onde o animal não inocula o veneno? Sim, exatamente. Existe, como se fosse uma picada de aviso, vamos dizer assim, porque não é interessante para a aranha gastar o veneno com uma pessoa. É comum? Sabe a diferença de ter um carro zero? É mais comum ter veneno, vamos dizer assim. Geralmente ela inocula o veneno, mas acontece também. Ou seja, e a picada seca ela vai causar dor, mas não é uma dor tão intensa quanto a do veneno. Ela causa dor mecânica, mas ela não causa dor do efeito do veneno, ela é menos intensa. Essa pergunta você já respondeu, mas é interessante eu refazer e pontuar. Picada de aranha dói? Da armadilha da caranguejeira dói? Sim, e da loxoceles não. Da aranha marrom você pode nem sentir e descobrir dias depois? A gente tem relatos de pessoas que assemelham a picada a uma bituca de cigarro sendo apagada na pele. E existem relatos de pessoas que não sentiram nada. Da marrom isso? Da marrom. Então, ou a dor é muito pequena ou a dor é inexistente. O que não fazer no caso de uma picada de aranha? Quais são as lendas urbanas, os mitos, os ditos populares? O que você deve evitar de fazer? Então, evitar fazer torniquete no local, evitar fazer sangrias, tentar sugar o veneno, nem pensar. Aí tem aqueles tratamentos, de novo, com borra de café, querosene. Esquece tudo isso. Esquece tudo isso, limpa o local da picada e se necessário vai para o hospital. Isso talvez seja a principal função desse vídeo, ou seja, matar essas lendas urbanas. Pessoal, a gente tem acesso à ciência e à informação. Parem com isso. Não importa o que o meu avô me falava, o que a sua avó te falava. A gente está aqui com o Tiago porque ele tem a informação correta. Esquece outras coisas, ok? Como é produzido o soro para a picada de aranha? O soro é produzido que nem pelas outras espécies. Então, a gente extrai o veneno da aranha e, fracionadamente, a gente inocula no cavalo e a resposta imune do cavalo é a nossa matéria-prima para a produção do soro. Entendi. O soro contra aranhas, ele é injetável? Ele é injetável. Você injeta na corrente sanguínea ou no lugar da picada? Na corrente sanguínea. Não precisa ser no lugar da picada? O tratamento é sistêmico. Ele é aplicado na circulação. Esse soro tem que ser mantido em geladeira, né? Tem que ser mantido em geladeira. Eu não tenho acesso a esse soro, não posso comprar soro e levar em uma expedição? Não tem como. Hoje em dia, esse soro é restrito à rede pública. E muito menos aplicar. Injeção não é qualquer pessoa que pode chegar lá e aplicar uma injeção. Pode complicar o quadro aplicando em local errado. No caso de eu estar perdido numa floresta, sem acesso a um hospital, e eu fui picado por uma armadeira ou por uma aranha marrom, não vou conseguir chegar no hospital. Qual é? O que eu deveria fazer? Além de torcer. Para a aranha marrom, como a evolução é mais lenta, daria para ficar um pouquinho mais tranquilo. Você só vai mostrar os sintomas dias depois. Isso, exatamente. Você vai ter a ferida, a ferida vai aumentar, tudo mais. Mas até ela virar sistêmica, até ter um acometimento renal, por exemplo, que a pessoa começa a urinar com uma urina quase cor de Coca-Cola, demora um tempinho, um pouquinho a mais. De três a quatro dias, até um pouquinho a mais. Então, hidratar o máximo possível, se hidrate bastante, mantém a calma e a trilha foi cancelada, começa a pegar o caminho de volta. Para a aranha armadeira, que a evolução já é mais rápida, se você estiver naquela faixa etária de risco, tenta manter calmo, limpa o local da picada e começa a fazer caminho de volta, nada de desespero. Se eu não tiver como voltar, vamos supor que ele esteja perdido, aí paro e tento me mexer o mínimo possível. O mínimo possível. É repouso total. Repouso total ali para ver se circula menos aquele veneno. Exatamente. Entendi. As aranhas, elas têm alguma importância para o ecossistema geral? Por que a gente não pode simplesmente matar todas as aranhas do planeta, que nem a gente faz com o mosquito da dengue? Bom, o mosquito da dengue é um bom exemplo, na verdade, porque existem aquelas aranhas que constroem aquelas teias muito grandes no nosso jardim ou na nossa janela. Aquela teia vai fazer um controle mecânico para não entrar nenhum mosquito, inclusive o mosquito da dengue, para dentro da casa. Então a gente recebe muita ligação aqui de pessoas com medo dessas aranhas, querendo tirá-las das janelas e tudo mais. Eu sei que nem todo mundo gosta de ter uma aranha na janela, mas dificilmente essa aranha vai sair dessa teia, principalmente dessas espécies, e ela vai fazer esse controle mecânico direto para não entrar nenhum inseto. Esses insetos vão ficar presos nas teias. Aranhas armadeiras, a mesma coisa, elas comem insetos, comem às vezes lagartixas, enfim. Elas fazem o controle de outras pragas, vamos dizer assim, de baratas, por exemplo. A aranha come barata, isso é interessante. A aranha come barata e come grilo, então elas são importantes para esse equilíbrio. Sim, sim. Todo animal tem o seu... Se a gente matasse todas as aranhas, eventualmente poderia aumentar os grilos e baratas do mundo. A quantidade de insetos seria muito maior, porque eles se reproduzem muito fácil. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, senhor. Espero que vocês tenham gostado, isso é informação importante, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um menu com essas perguntas. Se você quiser rever alguma pergunta específica, é só clicar lá, que vai direto para a pergunta, o YouTube faz isso, tá bom? Legal, né, gente? Vocês estão curtindo? Eu super curti. Agora tem outro vídeo. Esse daqui, ó. Da lagarta, que mata. Também super interessante, super legal. Vou passar para vocês. Esse é mais curtinho, tá? Olá. Instituto Butantã. Queria conhecer, tenho curiosidade. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou no Instituto Butantã, um dos institutos mais conceituados do mundo, para falar de um bicho que talvez não seja tão famoso quanto as cobras, escorpiões e aranhas, que é a lagarta. Uma lagarta pode matar? Com a diferença entre taturana e lagarta, o que é lenda urbana e o que é verdade em toda essa história? É isso que nós vamos descobrir aqui. E vale a pena você assistir, que tem informação muito importante aqui. Vamos lá. Fala, pessoal do YouTube. Tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Thiago e a gente vai falar de um assunto que eu não sabia, a respeito das lagartas ou taturanas, não sei como vocês chamam. Thiago, eu vou fazer várias perguntas sobre o assunto, mas a primeira coisa que eu queria saber, taturana pode matar, então? Sim, pode. Pode. A gente está falando no Brasil de uma taturana específica que é a lagarta de fogo. Isso, ela é o nome oblíqua. Esse é o sobrenome, né? Exato. O primeiro nome é... O nome mais popular dela é lagarta de fogo. Lagarta de fogo. A gente tem casos de mortes no Brasil registrados por causa dessa lagarta. Sim, em 2016 a gente estava com mais ou menos 4 mil casos e dois óbitos. Duas mortes já registradas. Esse tipo de lagarta, ela pode oferecer risco para qualquer pessoa em qualquer idade? Exatamente. Claro que crianças e idosos sempre são necessitam de mais cuidado, mas elas podem matar um adulto normal. Sim, podem. Lembrando que criança, por serem menores e mais sensíveis e tudo mais, sempre é o grande problema. Claro. Mas qualquer faixa etária pode ser cometida gravemente por um acidente colunano. O Instituto Butantan já está produzido o antiveneno, o soro, contra esse tipo de animal? Sim, o Instituto produz já há algum tempo esse soro. A gente depende da população em encaminhar esse animal para a gente, prefeituras e tudo mais. São animais que ocorrem mais no sul do país, apesar da gente encontrar ele aqui em São Paulo também. Mas grande quantidade no sul do país. Entendi. Norte e nordeste não tem. Como é esse animal? Todas as taturanas têm pelo. Como é inoculação de veneno? Elas não têm ferrão, elas não picam, elas não têm quelícera. Exatamente. Quelícera? Não, desculpa. Não tem? Quelícera. Pedipalpo, quelícera. Pedipalpo, quelícera. Enfim. Como elas inoculam o veneno? Na verdade, esses pelos são cerdas. Então imagine como se fossem vários canudinhos. Tem um canalzinho dentro dessas cerdas e o veneno passa por dentro desse canal. Então quando a gente encosta no animal, a pontinha dessas cerdas se quebram e não acabou inoculando o veneno na pele. Entendi. Na gente dentro. Isso só acontece nas taturanas que têm pelo. Aquelas lagartas carequinhas, vamos falar em negócio popular, não tem o menor problema. Não tem o menor problema, exatamente. Existe uma cultura popular aí que diz que as lagartas carecas viram borboletas e as taturanas viram mariposas. Não é 100% verdade? Não existe 100% verdade em insetos, né? Exatamente, mas é mais ou menos alguma coisa assim. Mais ou menos você pode levar isso daí. A lagarta de fogo, ela tem alguma característica específica? Não, ela é uma lagarta marrom, esverdeada, com algumas manchas brancas. Ela se confunde fácil com outras espécies, então é difícil de falar que a cor dela é essa, então tome cuidado com essa cor. Quais são os sintomas? O que você sente quando você toca nela ou quando ela toca na pele? Esses animais, eles vivem em comunidades, vamos dizer assim. Então dificilmente você encontra um animal sozinho. Isso é pior, né? Porque quando você encosta, você encosta em várias e acaba... Exatamente, aí de imediato, o que acontece com a maioria das taturanas é aquela sensação de queimadura. O pessoal fala que a taturana queima, né? Que nada mais é do que o veneno agindo no local. Esse quadro evolui para a hemorragia. Então essa hemorragia começa subcutânea, então tem manchas pela pele, hematomas, equimose e tudo mais. E pode evoluir, se não for tratado, para a hemorragia disseminada. Então hemorragia nasal, na gengiva, ocular, urinar sangue, defecar sangue. Eu posso ter um pouco de hemorragia com todas ou só no caso específico da lagarta de fogo que vai evoluir para essa hemorragia? Da lagarta de fogo. Só nesse caso. Nosso problema é alonômio. Tá, então todas as taturanas podem queimar, mas só nesse caso específico a gente tem que ficar esperto. Qual é o primeiro sintoma que a gente vai ver ali? Seria esse queimado no local da picada, essa sensação de queimadura. Tá, mas o queimado todas você vai sentir. Qual é o diferencial ali para a lagarta de fogo? O diferencial seria hematoma. Hematomas, essa apresentação como se fosse sangue embaixo da pele, que na verdade é sangue embaixo da pele, que essa lagarta em específico vai causar e as outras não. Então se eu me queimar com uma taturana, eu vou chamar de taturana que é um nome popular, né? Obviamente eu vou sentir a sensação de queimado. Isso não quer dizer que seja uma lagarta de fogo, que eu preciso ir para um hospital e que eu vá morrer. Mas se o quadro evoluir então para esses hematomas e tal, eu tenho que me encaminhar para o hospital e falar que pode ter sido uma lagarta de fogo. Se eu conseguir levar um bicho melhor. Como a lagarta a gente encosta e na hora já dói, a gente vai olhar para o animal. Então já dá para dizer se o animal estava sozinho, se era um monte de lagarta junto. Tudo isso junto a um histórico para encaminhar para o diagnóstico certo, para falar que é verdade, foi uma alonômia ou não. Tá, se você tiver dúvida é legal. Legal. Ou fotografar. Hoje a gente tem celular que permite que a gente fotografe os bichos sem precisar pegar e aí a gente consegue identificar. Qualquer hospital está apto a fazer esse tratamento ou tem um... Não, do mesmo jeito dos outros soros anti-aracnídeco, anti-escorpiônico, anti-ofídico, esse soro ele é encaminhado para a rede pública e para locais específicos que a gente consegue ver a listagem no centro de vigilância epidemiológica. Tá, mas eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou para o hospital. Vai para o hospital. O hospital é que vai dizer se esse problema precisa do soro e vai me encaminhar, traz o soro ou me encaminha para onde? Exatamente, exatamente. Então eu não preciso me preocupar com isso, eu simplesmente vou para o hospital. Vai para o hospital, exatamente. Tá, isso para qualquer bicho, para lagartas, para aranhas, para escorpiões, para cobras, eu só vou para o hospital. Vai para o hospital. Lá eles sabem o que fazer. Se você for uma pessoa muito precavida, sabe que tem lagarta na região ou as aranhas perigosas ou os escorpiões e já quiser ter em mente quais são esses hospitais referências, beleza. Mas caso contrário, não perca seu tempo procurando essa lista. É rápido. Quando eu coloco a mão e sou inoculado com o veneno ali, eu preciso sair correndo para o hospital? Isso vai levar um tempo? Não, o ideal... Claro que eu vou, aconteceu eu vou para o hospital, mas eu preciso me matar na direção, não preciso me preocupar com isso. Não, nunca, nunca precisa sair correndo dessa maneira, de modo geral você vai ter que manter a calma de algum jeito. Se você tiver realmente... Não existe veneno imediato que vai, pode existir casos isolados como tudo no mundo, mas via de regra o veneno ele não é, assim, 15 minutos, meia hora. Assim, quanto mais rápido for instituído o tratamento, melhor. Então se possível chamar uma ambulância que a gente sabe que chega muito mais rápido, beleza. Mas caso contrário, você vai num carro com seus familiares, mantenha a calma, chega em segurança no hospital. O acidente com lagartas é pior, é mais rápido do que um acidente com escorpião ou aranha ou é mais ou menos a mesma coisa? Em velocidade de ação? Tá, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é um pouquinho mais rápido. Mas eu não vou te dizer 100%. Depois que a lagarta fez o casulo ou virou mariposa, não existe mais nenhum perigo com ela? Não, essa lagarta em estágio larval, ela dura 6 fases, vamos dizer assim. Ela troca de pele 6 vezes, então ela vai crescendo até chegar no último estágio que ela vira um casulinho, uma pulpa. A partir do momento que ela vira uma pulpa, ela não tem mais problema nenhum, ela não tem mais nenhuma cerda. E depois de pulpa ela vira mariposa que também não tem problema nenhum. Entendi. Tá aí, muito obrigado, informação nova, eu não sabia. Então uma coisa pra vocês ficarem espertos aí, se se queimarem com uma taturana, tentar identificar pela cara dela e pelos sintomas, se não é uma lagarta de fogo, que daí talvez você vá precisar de um atendimento médico aí. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Nós temos outros vídeos aqui no Butantan, eu vou fazer uma playlist com esses vídeos. Eu gostei, gente. São picadas de cobras, de aranhas. Eu gostei, e vocês? Agora, eu prometo, esse é o último vídeo, tá? De picadas de escorpião. Mas é legal, né gente? E hoje o assunto é escorpião. Nessa sala que eu estou aqui tem por volta de 10 mil escorpiões. Tem que ter um pouquinho de estômago pra estar aqui. E nós vamos falar sobre o animal, sobre a picada, sobre tratamento, e o que é lenda urbana e o que é verdade em toda essa história. É uma informação muito importante que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, tá bom? Vamos lá. Pessoal, na descrição desse vídeo tem um menu com os temas tratados aqui. A gente começa à esquerda falando sobre o bicho e à direita sobre picadas e o que fazer. Mas eu sugiro que você assista o vídeo todo e compartilhe porque você pode salvar uma vida. Bom, eu estou aqui com o Thiago. O Thiago trabalha no Butantan há mais de nove anos, né? A gente está na parte de artrópodes, que é a parte que estuda aranhas, escorpiões, lagartas. E produz comida também, grilos, baratas. Aqui tem de um tudo. Quantos escorpiões tem nessa sala aqui? A gente tem mais ou menos 10 mil escorpiões. De 10 a 11 mil escorpiões. Hoje o assunto é escorpião e a ideia aqui é desmistificar todas as besteiras que vocês já escutaram e leram por aí. Isso aqui não tem boato. Aqui é ciência, tá? Se tem um instituto que pode falar isso com maestria ao Butantan. Então, se puderem também, compartilhem o vídeo que ajuda bastante as pessoas a entenderem esses animais e pode salvar uma vida aí, correto? Sim. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero saber. Quais são os principais escorpiões brasileiros? A gente tem quatro espécies principais que a gente chama de animais de interesse em saúde. Que são aqueles animais que podem causar um quadro mais complicado no homem caso ocorra um acidente. Seria o escorpião amarelo do Nordeste, que seria o Titio stigmurus. Amarelo, que a gente conhece aqui no Sudeste, que é o Titius sergulatus. Titius baiencis, que é o escorpião marrom. E o Titius obscuros do norte do país. Qual é o mais perigoso? É difícil falar qual que é o mais perigoso. Não dá pra gente comparar os venenos. Os venenos são semelhantes, tirando Titius obscuros, dessas outras espécies que eu te falei. O que a gente mais tem caso de acidente é com o Titius sergulatus, o amarelo aqui do Sudeste. Amarelo do Sudeste. Isso. Quantos tipos de escorpião existem no mundo? Putz, é difícil de dizer. Mais de dois mil. Acho que a última contagem estava mais ou menos em 1900, mas sempre tem uma... Uma descoberta nova. Uma descoberta nova, ou uma espécie acaba virando a mesma que a outra subespécie. Então esse número é bem flutuante. Qual é o escorpião mais perigoso do mundo? É difícil te dizer qual que é o mais perigoso, tá? Justamente porque são diversos fatores que podem levar ou não ao óbito, que pode agravar ou não o quadro do acidente. Depende muito do local da picada, depende da quantidade de veneno inoculado. Lógico, tem as espécies que a gente sabe que o risco é alto. Por exemplo, aqui no Brasil, titios serrulatos, titios baienses. Existem diversas espécies no mundo que podem causar óbito também, de adultos, de crianças. Mas aí vai depender da quantidade de veneno inoculado, do tempo que levou até o tratamento, se tinha ou não soro. Então a quantidade de óbitos no mundo, de diversas espécies diferentes, vai variar conforme alguns fatores. Entendi. Você sabe me dizer qual que é o maior escorpião do mundo? Pandinus imperator. É um animal que o pessoal conhece, é um escorpião preto que geralmente aparece... É um escorpião imperador. Imperador, exatamente. Aparece no cinema, tem gente que cria como pet em casa. Ele tem veneno fraco ou não tem veneno, é isso? Tem veneno muito fraco, todo escorpião tem veneno. O veneno desse animal é muito fraco. Uma picada pode se assemelhar a uma picada de abelha. Queria fazer uma pergunta. Existe uma lenda urbana sobre os pedipalpos, que são as pinças dos escorpiões ali. É verdade que quanto maior a pinça, menos potente é o veneno? Ou isso não é uma regra? Ou isso via de regra pode ser falado? Pode ser falado, mas sempre tem exceção. Na biologia sempre há uma exceção. De modo geral, sim. Animais que possuem as pinças muito fortes, geralmente possuem ou uma quantidade de veneno muito baixa, ou esse veneno tem a potência muito baixa. Entendi. Vamos falar um pouco do temperamento do escorpião. Se é que existe isso em escorpião. O escorpião não ataca, você não vai estar lá dormindo, ele vai chegar lá e vai ferroar, ou picar. Ferroar, picar? Picar. Picar. Tá. Isso não acontece. Não, não acontece. O escorpião é muito defensivo, na verdade. Ele não é agressivo, ele se defende. Então o acidente ocorre quando, por exemplo, a gente passa na frente dele, ou chuta ele, pisa em cima, ele vai se defender. Ou põe a mão. Ou põe a mão, exatamente. É um animal que vai pra cima pra atacar. Mesmo porque não interessa pro escorpião gastar o veneno com você, com a pessoa. Esse veneno serve pra ele caçar alimento. Entendi. Pra ele conseguir alimento. Ainda falando do escorpião, como o escorpião está em relação aos outros animais? Ele é um artrópode, ele é um aracnídeo, ele é primo das aranhas e dos carrapatos? Exatamente. Ele é um aracnídeo e ele é um artrópode. Então os artrópodes seriam esses animais com várias articulações nos membros. Então seriam membros articulados. E os aracnídeos são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e alguns outros animais. Então sim, eles são próximos. São primos. Exatamente. Entendi. O veneno deles tem alguma coisa a ver? Não, são venenos completamente diferentes. São venenos completamente diferentes e dentro dos escorpiões também existem venenos completamente diferentes de acordo com cada espécie. Existe ninho de escorpião? Não, não existe ninho de escorpião. Não necessariamente onde você encontra um escorpião, você vai encontrar dois, três, quatro. Você pode sim encontrar um escorpião só dentro da sua casa. Lógico, as pessoas ficam assustadas, sempre vão achar que tem um monte, vão querer vasculhar a casa inteira, mas não necessariamente tem um monte dentro de casa. Eles não ficam juntos. A não ser que a oferta de alimento seja muito grande. Bueiros, tumbas de cemitério, locais que tem muitas baratas, muitos insetos. Eu já estive numa gravação numa tumba de cemitério colhendo escorpião, acho que com o pessoal de Sorocaba, que era já para mandar para o Butantan. Eu fiquei impressionado que eram muitos escorpiões juntos, mas é por causa da oferta de alimento. Eles não são animais que vivem em sociedade. Não, não são. Caso não exista essa oferta de alimento muito grande e tiver muito animal junto, vai haver canibalismo. Entendi. Então, ou seja, eu achei um escorpião, não quer dizer que tem mais de montes espalhados por aí. Pode ter, mas não é uma regra. Eles são animais noturnos? São animais noturnos. Então existe, por exemplo, aquele mito de que a gente coloca uma galinha no exterior da nossa casa para proteger dos escorpiões. Sim, as galinhas elas conseguem comer os escorpiões, são predadores, mas as galinhas são animais diurnos e escorpiões são animais noturnos. Então vai haver um desencontro aí. Entendi. Como eu faço para controlar uma população de escorpiões? Existe um veneno, que nem põe veneno de barata, veneno de rato, veneno de formiga? O Ministério da Saúde não recomenda o uso de venenos, não existe nenhum veneno comprovado que mate os escorpiões. Lógico que se você jogar o veneno em cima do animal, ele vai morrer. Claro. Então, quando há uma detetização de um local grande, por exemplo, de um cemitério, coisa que acontecia antigamente e acontece em alguns lugares ainda, alguns animais vão morrer, vamos dizer que de mil escorpiões, cem vão morrer, só que os novecentos que estão lá, que sobraram, eles vão fugir. Por quê? Eles possuem receptores químicos, eles vão sentir a presença desse veneno e vão fugir. Então eles vão ser desalojados e eles vão procurar um abrigo novo. Então eles vão sair do cemitério e o que acontece geralmente é que eles acabam invadindo as casas do entorno do cemitério. Entendi, mas então funcionaria você detetizar a sua própria casa? A própria casa consegue fazer barreiras químicas, então você protege do animal entrar, porque é uma barreira química, por exemplo, uma faixa de veneno, o animal vai perceber esse veneno e não vai nem chegar perto. E se estiver dentro, ele vai sair? E se estiver dentro, na verdade, não vai sair, mas provavelmente ele vai ser desalojado e você vai encontrar esse animal. Então veneno é a última opção. O mais correto seria você deixar o ambiente limpo, o ambiente limpo não permite que haja abrigos para esse escorpião, não vai ter onde ele se esconder, porque ele gosta de entulho, lixo e tudo mais. Não vai chamar insetos, então sujeira atrai barato e barato é o alimento principal do escorpião. Soleira de porta, para evitar que o animal entre, telar janela, umas telas mais fininhas, que impede tanto que o inseto entre quanto o escorpião entre, caixa de gordura sempre fechada, ralos sempre tampados, fiação, condutos elétricos sempre fechados com os espelhos nas tomadas, são essas as medidas. Você falou que os escorpiões comem barata, mas eu queria saber, o que comem os escorpiões além das baratas? Insetos, eles são todos carnívoros? São todos carnívoros, então insetos de modo geral. Qualquer tipo de inseto? Qualquer tipo de inseto. Geralmente, passou na frente dele, ele é oportunista. Passou na frente, ele está com fome, ele vai lá em... Aranha também? Aranha também. Quem ganha na briga? Uma briga entre escorpião e aranha, depende de tamanho, depende da espécie, potência de veneno, se um veneno é ativo no outro. Mas não tem uma regra, não é? Não tem uma regra. Quanto tempo vive um escorpião em média? Eu sei que vai depender da espécie, mas... Sim, depende da espécie, depende da condição, se o animal tem vida livre, se o animal tem cativeiro. Aqui no laboratório, como há uma rotina de extração, há um estresse, cativeiro sempre oferece estresse ao animal, a longevidade acaba caindo. Então o animal fica aqui com a gente por um ano, um ano e meio, às vezes dois, dependendo da situação. Em vida livre, dependendo da espécie, há relatos de até cinco anos. Cinco anos. Exatamente. Caramba, vive bastante. Muitas das perguntas que eu estou fazendo aqui, as pessoas me mandaram pela internet, quando eu fiz um post que ia gravar essa matéria, o Marcos perguntou se machos e fêmeas picam e o veneno é tão forte num quanto no outro. É igual, é a mesma coisa. Machos e fêmeas picam, é a mesma coisa. Com respeito aos filhotes de escorpião, a partir de que momento ele passa a ter veneno ou passa a ser perigoso ao homem? O animal já nasce com veneno, ele sempre vai ter veneno porque ele precisa disso para se alimentar. Para se alimentar. Não necessariamente ele vai usar, mas ele precisa. A grande diferença é que o animal nasce muito pequeno. E o Telson, que seria o aguilhão, que inocula o veneno, ele não ultrapassa a nossa pele se o animal for muito pequeno. Então ele vai passar a conseguir inocular esse veneno na gente conforme ele cresce. A princípio, o grau de periculosidade, vamos dizer assim, vai variar conforme a quantidade de veneno. Então um animal muito pequeno que já consegue picar, geralmente a quantidade de veneno que ele vai conseguir inocular é pequena. Então geralmente o quadro não passa de dor. Mas é aquela história, se for uma criança, se for uma faixa etária de risco, é bom não ficar observando. Leva para o médico e quem vai observar vai ser o médico. Quantos filhotes tem um escorpião por ano, por exemplo? Por ano? Putz, vamos fazer uma conta então. Geralmente a cada ninhada, de 25 a 35 filhotes. E quantas ele cria? Duas a três crias por ano. Vai ter aí uns 75, 100 filhotes por ano. Exatamente. Eles são sexuados, mas existe partenogênese do escorpião. Partenogênese, para quem não sabe, é o bicho procriar sem a necessidade de um macho. Exatamente. Existe, e esse é o nosso grande problema, porque uma das espécies que se reproduz dessa maneira é o titio serrulatus, o escorpião amarelo, que é o campeão de acidentes no Brasil. E é justamente por isso que ele é o campeão de acidentes, porque ele se reproduz muito fácil. Por que o escorpião, ou algumas espécies, elas brilham na luz ultravioleta? Quase todas as espécies, algumas menos, algumas mais. Existe uma enzima no exoesqueleto do animal que permite essa fluorescência. Então é uma característica da composição do exoesqueleto. É um componente do exoesqueleto que permite isso. Eu lembro que quando eu fui fazer essa coleta de escorpiões no cemitério, eles usavam a ultravioleta para localizar. Exatamente, é o modo mais fácil. E de noite, no local que esteja com muitos escorpiões, colocar a luz negra, que todos eles vão brilhar, é muito fácil. A luz negra é a luz ultravioleta, para quem não sabe. Eu já, em algumas gravações no mato, usei uma lanterninha de ultravioleta para localizar escorpiões, para mostrar nas gravações. É bem interessante, ele acende mesmo. Ele fica muito bonito, ele fica esverdeado, fica muito bonito. Aquele amarelo esverdeado, bem interessante. Existe uma época do ano em que a incidência de picadas é maior? Sim, aqui no Brasil, os acidentes geralmente ocorrem nos meses mais quentes. Por quê? Porque são animais ectotérmicos, são animais de sangue frio, vamos dizer assim. Então, quanto maior a temperatura, mais ativos eles estão. Então, é época de acasalamento, em espécies que fazem acasalamento. É época que, pelo metabolismo estar mais acelerado, eles precisam de mais alimento, então eles estão mais ativos atrás de alimentos. Então, geralmente, é época que também chove mais. Então, por exemplo, animais que estão em bueiros. Se tem uma elevação no nível da água, nos bueiros ele vai ter que fugir de lá. E vai fugir, vai para algum lugar, geralmente dentro de uma casa, e pode causar um acidente. Existe escorpião na neve? Não, não existe. Ele não suporta o frio? Não suporta o frio. O que não quer dizer que você não possa ter acidente com escorpião no inverno. Exatamente, principalmente num país tropical que nem o nosso, que a gente tem uma faixa do país que está praticamente com a temperatura sempre acima de 20, 20 e poucos graus. Picada de escorpião no Brasil, com espécies brasileiras, mata? Pode matar sim. Existe uma faixa etária de risco, então crianças até 12 anos e idosos representam essa faixa etária de risco. Então, geralmente os óbitos ocorrem nessa faixa etária. Mas eu posso morrer com 40 e poucos anos? Pode, porque existem algumas situações que podem agravar o quadro. Por exemplo, diabéticos, outras doenças predispostas, pacientes com problemas renais, problemas hepáticos, existem agravantes. Quantas pessoas por ano morrem no Brasil por causa de picada de escorpião? Você tem esse dado? No Brasil, ano passado, se eu não me engano, estava em 90 óbitos. 90 óbitos. Isso documentado, notificado. Quantas pessoas são picadas por escorpião por ano no Brasil? Dado do ano passado, eu também já estava em 80 mil, aproximadamente. 80 mil acidentes. 80 mil acidentes. Isso que procuraram ajuda médica. Exatamente, isso que foi notificado. Então, tem muita gente que é picado, mas mora muito no interior, que acaba não procurando médico por N motivos que a gente não fica sabendo. Existem pessoas alérgicas ou mais suscetíveis ao veneno? Por exemplo, tem pessoas que são alérgicas à picada de abelha e podem morrer com picada de abelha. Sim, a gente tem que pensar que o veneno é uma sopa proteica, proteica e enzimática. Existem vários compostos lá dentro e a pessoa pode apresentar alergia a um ou mais compostos que estão lá dentro. E ela só vai saber no momento da picada. Então, que nem aquelas espécies que a gente comentou que o veneno não possui risco ao homem, se a pessoa for alérgica, alérgica a algum componente daquele veneno, pode causar um baita estrago. Uma reação anafilática que se não for tratada a tempo pode levar a óbito, não por conta do veneno, mas por conta da alergia apresentada a esse veneno. Como eu sei que eu fui picado por um escorpião se eu não vê-lo? Ou seja, estou em casa lá, estou dormindo, senti uma ferroada, não achei nada. Como eu sei que aquilo foi um escorpião? É difícil saber que foi um escorpião. Por quê? São animais pequenos, geralmente a gente não nota o local da picada, a gente não vê o furinho. Ah, você não vê o furinho. Pode ver, mas pode não ver. Depende do tamanho do escorpião. Existem aranhas que o envenenamento, por exemplo, a aranha armadeira. O envenenamento por uma aranha armadeira é muito semelhante ao envenenamento por um escorpião amarelo. São quadros muito parecidos. Então, o que você tem que fazer, se você está com uma dor muito grande, está apresentando inchaço, a suspeita é essa, procura o médico. O médico vai saber dizer pelos seus sintomas se é um escorpião ou se é uma aranha? Não necessariamente, porque o quadro é muito semelhante. Mas como é que faz? Como é que faz com o soro daí? O que pode acontecer é o médico acabar aplicando o soro pela suspeita, tomando todos os cuidados, porque a pessoa também pode apresentar a reação ao soro. Entendi. Então, levando todo o histórico do que aconteceu, o médico pode ser levado a tratar com o soro. Caso contrário, ele pode começar a tratar apenas a sintomatologia. Se ele vê que não está dando resposta e a suspeita é essa, ele vai acabar aplicando o soro. Picada de escorpião sempre dói. Sim. Eu sempre vou sentir que eu fui picado, não tenho uma picada em dolor. Existe a picada seca. A picada seca, ela não inocula o veneno. Então, você vai ter a dor mecânica do aguilhão entrando, do telso entrando, que às vezes, se você estiver dormindo, por exemplo, o que é difícil, você não vai sentir porque é só uma dor mecânica, mas se tiver um pouquinho de veneno, a picada já é bem dolorida. Quais são os sintomas? Vai ter inchaço? Clinicamente, o que eu vou sentir? A sintomatologia, na hora, é a dor local muito forte. É uma dor que, se você for picado, por exemplo, na ponta do dedo, ela pode irradiar até o ombro. É semelhante a uma picada de abelha? Pior? Como é que é? Eu nunca fui picado por escorpião, mas acredito que seja pior. Pelo que conhecidos que já foram picados, descrevem pior. E a evolução disso, com certeza, é pior. Então, tem a dor local, tem o inchaço local, vermelhidão, sintomas de inflamação no geral. Esse quadro pode virar sistêmico, então pode evoluir para sudorese, vômitos, diarreia, e em casos graves, casos extremos, por exemplo, com aquelas faixas etárias de risco que eu falei, pode causar aumento de pressão sanguínea, uma variação, na verdade, de aumento e queda. Aumento e queda pode causar um edema pulmonar e morte. A picada de escorpião, mesmo sendo tratada, ela pode deixar sequelas, que nem deixa uma picada de cobra ali, que pode deixar uma cicatriz, um tecido morto? Sim, na verdade, as sequelas que a gente nota são sequelas neurológicas ou respiratórias. Não necessariamente no local da picada, não para escorpião. O local, ele tem o edema local, tem a dor local, vermelhidão, mas geralmente é isso. Depois passa e você não vê nenhuma cicatriz. Geralmente a sequela vem depois de uma apresentação sistêmica do quadro. Entendi. É frequente isso ou são casos isolados? Casos isolados. Se você for tratado, geralmente tudo bem. São casos isolados que variam, de novo, conforme a faixa etária de risco e conforme a demora para o tratamento. Entendi. Além do veneno, o escorpião pode transmitir alguma outra doença? A gente tem que pensar que os escorpiões comem baratas. Então eles vivem no ambiente sujo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, comer um escorpião, ele pode ter diversas bactérias no exoesqueleto dele ou mesmo no trato intestinal dele. Você pode comer um escorpião? Eu já vi na China, em vários programas de sobrevivência, vocês já viram, eu particularmente nunca pedi isso porque nunca precisei. Mas você, se você puser no fogo ali, você pode comer, você tira o agulhão e come. O que acontece é que quando o animal morre, ele entra em autólise, ele se decopõe muito rápido. Então esse veneno se perde muito rápido, ele não fica ali. Entendi. Ao contrário de uma serpente que a gente pode notar o veneno ainda na glândula durante, se eu não me engano, alguns dias. É, é verdade. Você pode ser picado até com a cobra morta. Exatamente. Com o escorpião é diferente. Com os artrópodes é diferente. Eles entram em autólise muito rápido. Então esse veneno não fica ali. E quando coloca o animal no fogo, quando tem esse cozimento, vamos dizer assim, esse veneno acaba se perdendo também. Teoricamente, é proteína como outra qualquer. É proteína, exatamente. Aí vai do gosto de cada um. Como é a extração de veneno aqui para fazer o soro? A gente extrai a partir de um estímulo elétrico diretamente na glândula. Então a gente dá um choque elétrico no local da glândula que fornece uma contração muscular que vai ejetar o veneno para fora do telson. E é aí que a gente colhe esse veneno. Eu posso chamar o telson de agulhão, ferrão? É tudo a mesma coisa. É, o telson a gente chama a estrutura inteira. Então seria a glândula com o agulhão. Então aquela estrutura é o telson. Entendi. 100% do veneno está ali. Está ali. Se eu cortar aquela pontinha... Esquece, não tem mais veneno. Como o soro é produzido? É o mesmo processo do soro antiofídico? Você injeta em cavalos? Exatamente. Exatamente. Injeta esse veneno no cavalo e a resposta imune do cavalo é o que vai servir para a gente produzir o soro. Entendi. Isso não mata o cavalo. Não, não. São doses fracionadas. Quantas vezes você consegue extrair veneno de um escorpião antes dele morrer? De escorpião a gente extrai 4 a 5 vezes. O que eu não devo fazer no caso de uma picada de escorpião? Eu sei que tem muitas lendas urbanas, no caso de cobras, gente que chupa, gente que corta. No caso do escorpião, o que eu não devo fazer? É basicamente a mesma coisa que com as serpentes. Então nunca fazer sangria, nunca fazer torniquete, não chupar, fazer o corte e tentar tirar o veneno. Existem diversos tratamentos caseiros que as pessoas passam, por exemplo, passar pasta de dente, querosene, óleo de cozinha, garrafada, que seriam uma mistura de álcool com animal dentro e as pessoas bebem, enfim, nada disso funciona. Inclusive algumas podem piorar o quadro, por exemplo, essa garrafada. Isso, gente, são lendas urbanas. Não importa o que a sua avó te falou ou o que meu avô me falou. É importante a gente ter informação correta. A gente já tá na era que a gente tem tecnologia e tem informação pra isso, tá? Então não falem besteiras, não façam besteiras. Você foi picada por escorpião, vá pro hospital, né? Exatamente. Qualquer hospital está apto a tratar uma picada de escorpião? Os médicos, teoricamente, deveriam estar aptos a tratar. Tá, qualquer médico. Só que não há soro em qualquer hospital, tá? A distribuição desse soro é feita conforme o número de casos que ocorrem no Brasil. Ele é distribuído conforme a epidemiologia, o estudo epidemiológico. Existe o site do CVE, que é o Controle de Vigilância Epidemiológica, que existe uma listagem dos postos e dos hospitais que possuem o soro. Aonde vão ter o soro. Exatamente. Tá, mas eu fui picado. Eu entro no site ou eu vou pro primeiro hospital? Vai pro hospital. Quem faz esse encaminhamento, se necessário, é o próprio hospital. Entendi, porque muitas vezes não necessariamente o cara precisa do soro. Ele pode tratar só o sintoma. Exatamente, exatamente. E quem vai dizer isso, quem vai levar essa condução médica, é o próprio médico. Entendi. O que é o tratamento do sintoma? É o tratamento da dor? É pra ver se o quadro não evolui? Exatamente. Então seria a observação, né? Pra ver se não há a evolução do quadro. Se o quadro começa a ficar moderado, que a gente ama, que já seria a apresentação de vômito, sudorese, diarreia, já é um quadro moderado que já começa a se pensar no soro. Um quadro leve, que geralmente não passa de dor local, que pode prolongar por muito tempo, geralmente trata-se só com anestésicos locais e esse tratamento de dor. Eu devo levar o escorpião pra ele saber a espécie? Ou é que nem as cobras que é muito fácil de identificar? Não, se possível levar o escorpião. O quadro clínico que a gente tem com as espécies de interesse no Brasil são muito semelhantes, menos com o títio obscuros, que seria o escorpião preto do norte do país. A sintomatologia, o quadro clínico desse escorpião é completamente diferente dos outros três que eu havia falado. Inclusive o soro, o tratamento com soro, pra esse acidente não serve. Então você tem dois tipos de soro? Na verdade tem um tipo só. Que é pra todos mesmos, pro títio do norte? Os amarelos e o marrom. O títio do norte não é tratado com esse soro, ele é tratado só com a sintomatologia, porque o soro não funciona, não é efetivo. Entendi, então só tem um soro pra escorpião. Só tem um soro pra escorpião. Tá, eu posso ter um acidente com o títio do norte em alguma outra região do Brasil ou não? Ele está localizado no norte? Ele está localizado no norte, mas a gente tem que levar em conta que existem muitas pessoas que ilegalmente podem manter o animal desse cativeiro. Tudo bem, tirando o caso de cativeiro, ele não vai se criar por aqui. O que acontece às vezes, que a gente já viu diversas vezes, por exemplo, o carregamento de fruta, de madeira, às vezes, exatamente. Mas são carregamentos que vieram de lá pra cá. Eu sei que essa é uma pergunta extremamente subjetiva, mas quanto tempo eu tenho pra chegar no hospital depois que eu fui picado por escorpião? É a pergunta que mais me fazem aqui, tá? Se eu tenho que sair correndo que nem um desesperado, ou se é que nem as cobras que levam, aí seis, sete, oito horas, os sintomas começarem a aparecer. Tá, fica repetitivo, mas novamente pode variar muito, tá? Então assim, foi picado, vai. Vai, mas não precisa se matar no trânsito, não precisa... Não precisa, assim, se for criança, vá... É o mais rápido possível. É o mais rápido possível, exatamente. Sem causar perigo pra ninguém na rua. Mas não espere. Entendi. Mas não é... Não, não, esperar jamais. Mas não quer dizer que eu vou ser picado e nos próximos dez minutos eu vou morrer. Já começa a cair do... Nada disso. Isso, leva aí, você tem um tempo... Começa a doer, às vezes a dor fica muito grande na hora, assim, mas a evolução disso não é tão imediata. Entendi. Na primeira hora você começa a ter essa evolução. Entendi, dá tempo, eu tenho aí uma hora, um pouco mais. Sim, sim. Via de regra, não dá pra dizer se a pessoa é alérgica ou não, mas via de regra, não é coisa de dez minutos morrer. Não, não, não é assim. Entendi. Não pras nossas espécies. Quanto tempo o soro leva pra fazer efeito no corpo? Tá, o soro geralmente ele é imediato, tá? Não que na hora vai cessar toda a sintomatologia, mas o soro começa a fazer efeito a partir do momento... Que ele é injetado. ...que ele entra na circulação, exatamente. O soro é intravenoso? Intravenoso. Existe alguma forma de eu levar, eu vou fazer uma expedição, eu levar esse soro? Não dá porque eu tenho que aplicar uma injeção daí. Antigamente, há muito tempo atrás, existia essa possibilidade. Então, existia uma troca com o Butantan. Antigamente, então, por exemplo, os fazendeiros traziam uma serpente, um escorpião, e em troca podiam levar algumas ampolas pra deixar lá na sua geladeira. Hoje em dia não existe isso. Então, o soro anti-aracnídeco e anti-escorpiônico estão restritos à rede pública. Não existe soro em pó, soro é só injetável. Na verdade, a gente liofiliza o veneno e tudo mais, mas o soro é injetável, não existe soro em pó. Entendi. Nem soro oral, nada que eu tome. Nada disso, nada disso. Perfeito. Eu já sabia, mas muita gente tem essa dúvida, é importante destacar isso também. É sempre injetável. Se eu não tiver acesso ao soro, eu tô perdido num lugar, eu não vou conseguir chegar num hospital, o que eu devo fazer se eu for picado por um escorpião? Fazendo um paralelo com cobras, provavelmente quanto mais você ficar parado, menos o veneno vai circular. Exatamente. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tentar limpar o local da picada, tentar ficar o mais calmo possível pra que a circulação também não aumente demais pra esse veneno se esfolhar rápido, então tentar ficar calmo. Se você tiver uma trilha, por exemplo, e tiver a possibilidade de você ficar em repouso, por exemplo, alguém te levar, melhor ainda. Entendi. Porque quanto mais calmo, quanto menos a sua circulação estiver funcionando, melhor. Quanto menos exercício, melhor. Exatamente. É uma decisão difícil aí. Se você não tem acesso ao hospital, se você vai tentar arriscar chegar ao hospital, você vai ficar parado. Vamos supor que eu vá levar um dia ou dois pra chegar no hospital. É preferível ficar parado onde eu tô? Ou saio caminhando até o hospital? Eu sei, é uma sinuca, é uma pergunta difícil. É bem difícil. E não existe uma regra pra isso. Mas o que você faria? Por exemplo, se eu estivesse com uma criança na trilha, se a criança foi picada, nunca que eu iria ficar parado. Claro, você ia carregá-la. Iria sair correndo. Mas você, você tá sozinho ali. Se fosse eu, talvez eu esperaria um pouquinho pra ver a evolução desse quadro. Entendi. Mas lembrando que sempre procurar um médico assim que possível, exatamente. Isso não é via de regra, claro, claro. Tem muitas variáveis no meio disso. Então, de novo, quantidade de veneno inoculada, a espécie do escorpião em questão, tem muitas variáveis. A sua reação àquele veneno. Exatamente. Exatamente. Como eu procedo no caso de picada de animais domésticos? Eu tenho um cachorro ou um gato, ele foi picado por um escorpião. Já aconteceu de cachorro meu, de um gato, aparecer com um escorpião na boca. Ali provavelmente foi ferruado ou não. Sei lá. Bom, a vantagem dos animais domésticos é que eles têm uma camada de pelo. Então, nem sempre o escorpião consegue chegar na pele. Entendi. Lógico. Depende da raça, da quantidade de pelo e tudo mais. Quando chega, quando há o acidente, geralmente esse acidente evolui do mesmo jeito que evolui para uma criança. Entendi. Então, seria um quadro emergencial. É importante levar para o veterinário. É importante levar para o veterinário. O grande problema é que não há soro. Então, o tratamento vai ser estritamente sintoma de sintoma. Então, seria internar esse animal e acompanhar o passo a passo do que está acontecendo e tratar o passo a passo. Nós devemos matar os escorpiões ou eles têm alguma função dentro da cadeia alimentar importante para a continuação do planeta? Bom, todo animal tem a sua importância na natureza. Quem está entrando no habitat somos nós e não eles. O que o escorpião faz para a gente? O escorpião faz para a gente, por exemplo, acho que a grande parte da população tem medo de barata. Escorpião come barata. E aí existem aqueles animais sinantrópicos que moram basicamente junto com a gente, já estão completamente adaptados ao ambiente urbano, que seria o caso do escorpião amarelo, por exemplo, que a gente tenta controlar porque eles estão em ambiente urbano. Animais que estão em mato, em florestas e tudo mais, não tem por que a gente tentar controlar esses animais. Inclusive, existem algumas espécies de escorpiões que servem para a gente como parâmetro ecológico. Então, se aquela mata está sendo muito degradada, por exemplo, e a quantidade daquela espécie de escorpião está decaindo, que alguma coisa está errada com o habitat. Então, ele dá para a gente um parâmetro da preservação. Mas ele é importante para o controle de outros insetos que podem virar praga. De insetos, exatamente. Tiago, muito obrigado. Obrigado, Celso. Informações muito valiosas. Espero que vocês compartilhem esse vídeo para a gente matar um pouquinho das lendas urbanas, aqueles ditos populares que a sua avó falava. E aí, galera? Curtiram os vídeos do Butantan? Eu achei super interessante. Espero que vocês tenham gostado também. E a nossa aula encerra aqui. Só isso, gente. Curtinho, né? A aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Até já. Vamos lá para o grupo agora. E aí, vamos lá para o grupo. E aí, vamos lá para o grupo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.